O Pai Universal é o Deus de tudo que existe, sendo a primeira fonte centro de tudo e todos. Primeiro pense em Deus como quem cria, depois como quem controla e, por último, como quem sempre sustenta. O entendimento sobre o Pai Universal começou entre os humanos quando um profeta disse Só você é Deus, não existe outro além de você. Você fez os céus e o espaço todo com tudo o que neles existe. E você cuida e comanda tudo. Através dos filhos de Deus, os universos foram criados. O Criador usa a luz como roupa e abre os céus como se fosse uma cortina. A ideia de um único Pai Universal, em vez de vários deuses, foi o que permitiu aos humanos entenderem Deus como um Criador divino e um controlador sem limites. Todos os incontáveis sistemas de planetas foram feitos para, um dia, serem lar de vários tipos de seres inteligentes. Criaturas que podem conhecer Deus, receber seu amor e amá-lo de volta. O universo dos universos é uma criação de Deus e lar das suas diferentes criaturas. Deus fez os céus e formou a Terra. Ele não criou o universo sem um propósito. Ele o fez para ser habitado. Todos os planetas evoluídos reconhecem e adoram o Pai Universal, o Criador eterno e sustentador sem fim de tudo o que existe. Seres que podem escolher, de universo em universo, começaram uma viagem muito longa até o paraíso. Uma luta fascinante e uma aventura sem fim para encontrar Deus, o Pai. O grande objetivo dos seres do tempo é encontrar o Deus eterno, entender quem Ele é de verdade e reconhecer o Pai Universal. Seres que conhecem Deus têm apenas um grande sonho e um desejo intenso. Ser, dentro do que podem fazer, tão perfeitos quanto Ele é perfeito. Tanto na sua personalidade no paraíso, quanto na sua maneira de ser justo em todo o universo. Do Pai Universal, que vive para sempre, veio a ordem mais importante. Sejam perfeitos como eu sou perfeito. Com amor e compaixão, os mensageiros do paraíso espalharam essa mensagem divina por todos os tempos e universos. Até mesmo para seres mais simples de origem animal, como as pessoas de Urântia. A grande ordem de se esforçar para alcançar a perfeição divina é a principal missão e deve ser o maior objetivo de todas as criaturas lutando nesta criação do Deus da perfeição. Ter a chance de alcançar a perfeição divina é o destino definitivo e final de todos os seres humanos no seu contínuo crescimento espiritual. Os mortais de Urântia talvez não esperem ser perfeitos de forma infinita. Mas, para os humanos que começam sua jornada aqui, é totalmente possível atingir o objetivo supremo e divino que o Deus infinito definiu para o homem mortal. E, quando eles alcançarem esse destino, em termos de realização pessoal e expansão mental, eles estarão tão completos na sua esfera de perfeição divina quanto Deus é no seu reino de infinitude e eternidade. Essa perfeição não pode ser universal em matéria, ilimitada em intelecto ou final em experiência espiritual, mas é completa e final em todos os aspectos finitos de divindade, vontade, perfeição de motivação pessoal e conhecimento de Deus. O verdadeiro sentido do comando divino, sejam perfeitos assim como eu sou perfeito, é o que sempre motiva e puxa o ser humano para frente e para dentro, na sua longa e cativante jornada para atingir níveis mais altos de valores espirituais e verdadeiros significados do universo. Essa busca incrível pelo Deus de todos os universos é a maior aventura dos moradores de todos os mundos do tempo e espaço. O nome do Pai Entre todos os nomes usados para Deus, o Pai, nos universos, os que o identificam como a primeira fonte centro do universo são os mais comuns. O Pai Primeiro tem vários nomes em diferentes universos e até em diferentes áreas do mesmo universo. Os nomes que as criaturas dão ao Criador variam muito, dependendo de como elas o veem. A primeira fonte centro do universo nunca se apresentou por um nome específico, mas sim através de sua essência. Se acreditarmos que somos seus filhos, é natural que o chamemos de Pai, mas essa maneira de chamá-lo é uma escolha nossa, seguindo do reconhecimento da nossa ligação pessoal com a primeira fonte e centro. O Pai Universal nunca exige nenhum tipo de adoração forçada, ritual formal ou serviço involuntário das criaturas inteligentes e livres dos universos. Os habitantes evolutivos dos mundos do tempo e do espaço devem, por vontade própria, no íntimo de seus corações, reconhecer, amar e adorar ele voluntariamente. O Criador se recusa a forçar a submissão sobre os livres arbítrios espirituais de suas criaturas materiais. A entrega afetuosa da vontade humana para fazer a vontade do Pai é o presente mais valioso que o homem pode oferecer a Deus. Na verdade, tal entrega da vontade da criatura é o único presente de verdadeiro valor que o homem pode dar ao Pai do Paraíso. Em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Não há nada que o homem possa dar a Deus além da escolha de seguir a vontade do Pai. E tal decisão, tomada pelas criaturas inteligentes e livres dos universos, é realmente a verdadeira adoração que satisfaz plenamente o Pai Criador, cuja essência de maior peso é o amor. Quando vocês realmente se conscientizarem de Deus, depois de descobrir a grandeza do Criador e sentirem e compreenderem a presença do Controlador Divino dentro de vocês, então, conforme seu entendimento e conforme os filhos divinos revelam Deus, vocês encontrarão um nome para o Pai Universal que expressará adequadamente o seu conceito da primeira grande fonte e centro. E assim, em diferentes mundos e em vários universos, o Criador é conhecido por muitos nomes, e todos significam a mesma coisa em termos de relação dos filhos com Ele. No entanto, cada nome representa um grau, uma profundidade de seu lugar nos corações das suas criaturas de um reino específico. Próximo ao centro do universo dos universos, o Pai Universal geralmente é conhecido por nomes que significam primeira fonte. Mais afastado, nos universos do espaço, os termos usados para o Pai Universal frequentemente significam o centro universal. E ainda mais longe, nesta criação de estrelas, como na sede central do seu universo local, ele é conhecido como a primeira fonte criadora e centro divino. Em uma constelação próxima, Deus é chamado de Pai dos Universos, em outra, de Sustentador Infinito, e mais para o leste, de Controlador Divino. Ele também foi nomeado Pai das Luzes, Doador da Vida e Todo-Poderoso Único. Nos mundos onde um filho do paraíso viveu uma vida de doação de si mesmo, Deus geralmente é conhecido por um nome que indica uma relação pessoal, afeto ou devoção paternal. Na sede da sua constelação, todos referem-se a Deus como o Pai Universal. E nos diversos planetas do seu sistema local de mundos habitados, ele é conhecido de formas como o Pai dos Pais, Pai do Paraíso, Pai de Avona e Pai Espírito. Aqueles que conhecem Deus através das revelações dos filhos do paraíso, em suas missões aos mundos, sempre se rendem ao apelo emocional da relação íntima entre Criador e Criatura, referindo-se a Deus como nosso Pai. Em um planeta de criaturas sexuadas, num mundo onde o sentimento de paternidade é natural nos corações dos seus seres inteligentes, o termo Pai se torna um nome muito expressivo e adequado para o Deus Eterno. Ele é mais conhecido e universalmente reconhecido no seu planeta, Orantia, pelo nome de Deus. O nome que lhe é dado é menos importante. O essencial é conhecer-lhe e aspirar a ser como ele. Seus antigos profetas verdadeiramente o chamaram de Deus Eterno, e referiram-se a ele como aquele que habita a eternidade. Deus é a verdadeira realidade no mundo espiritual, a fonte de verdade no mundo das mentes e protege todas as coisas no mundo material. Para todas as criaturas com inteligência, Deus é uma figura pessoal, e para todo o universo, ele é a primeira fonte e centro da realidade eterna. Deus não é humano, nem é uma máquina. O Pai é um espírito universal, a verdade eterna, a realidade infinita e uma pessoa paternal. O Deus Eterno é muito mais do que uma ideia de realidade ou um universo personalizado. Deus não é apenas o desejo supremo dos humanos tornado realidade. Também não é apenas um conceito, a força da justiça. O Pai universal não é um outro nome para a natureza, nem a personificação das leis naturais. Deus é uma realidade acima de tudo, não apenas um conceito tradicional de valores supremos. Deus não é uma invenção psicológica de significados espirituais, nem a melhor criação da humanidade. Na mente dos homens, Deus pode ser todas essas ideias e mais. No entanto, ele é mais. É um salvador e um pai amoroso para todos que encontram paz espiritual na Terra e desejam a continuação da vida pessoal após a morte. A realidade da existência de Deus se mostra na experiência humana pela presença divina dentro do homem, o monitor espiritual enviado do paraíso para viver na mente do homem e ajudar no desenvolvimento da sua alma imortal e na sobrevivência eterna. A presença desse ajustador divino na mente se manifesta por três experiências. A existência de Deus nunca pode ser provada por experiências científicas ou por pura lógica. Deus só pode ser compreendido através da experiência humana. Ainda assim, a ideia da realidade de Deus faz sentido logicamente. É aceitável filosoficamente, essencial religiosamente e crucial para a esperança de continuação da personalidade. Aqueles que conhecem Deus vivenciaram o fato da sua presença. Essas pessoas que conhecem Deus pessoalmente têm a única prova concreta da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus vai além de qualquer demonstração, exceto pelo encontro entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus, o ajustador do pensamento, que reside no interior mortal e é um presente do Pai Universal. Teoricamente, vocês podem pensar em Deus como criador, pois Ele é o criador pessoal do paraíso e do universo central da perfeição. Mas os universos do tempo e espaço foram criados e organizados pelos filhos criadores do paraíso. O Pai Universal não é o criador pessoal do universo local de Nebadon. Esse universo onde vocês vivem é a criação do seu filho Micael. Embora o Pai não tenha criado pessoalmente os universos evolutivos, Ele os governa por meio de várias relações universais e manifestações de suas energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o criador pessoal do universo do paraíso e, juntamente com o Filho Eterno, criador de todos os outros criadores de universos. Como força controladora física nos universos materiais, a primeira fonte e centro age de acordo com os padrões da Ilha Eterna do Paraíso. E, por meio desse centro absoluto de gravidade, o Deus Eterno controla o físico, tanto no universo central quanto em todo o universo dos universos. Como mente, Deus age através da Deidade do Espírito Infinito. Como Espírito, Deus se manifesta na pessoa do Filho Eterno e nos filhos divinos do Filho Eterno. Essa interação da primeira fonte e centro com as personalidades e com os absolutos coordenados do paraíso não impede a ação pessoal direta do Pai Universal em toda a criação, em todos os seus níveis. Por meio da presença do seu Espírito fragmentado, o Pai Criador mantém um contato direto com seus filhos criaturas e com seus universos criados. Deus é um Espírito Universal. Deus é Espírito. Ele está presente em todo lugar como um Espírito. O Pai Universal é uma verdade espiritual infinita. Ele é o Supremo, que nunca morre, invisível e o único Deus de verdade. Mesmo que vocês sejam os filhos de Deus, Não devem imaginar que o Pai se pareça com vocês, em corpo e aparência, só porque se diz que foram feitos à sua imagem. Mas dentro de vocês vivem os guias divinos que vêm do lar central, da sua presença eterna. Seres espirituais são reais, apesar de não serem visíveis aos olhos humanos. Eles não são feitos de carne e osso. Podemos sempre ver as ações de Deus. Podemos estar muito cientes das provas materiais do seu poder majestoso. Mas raramente vemos a sua divindade com nossos próprios olhos. Ou mesmo sentimos a presença do Espírito que ele enviou para morar nos homens. O Pai Universal não é invisível porque escolhe se esconder de seres mais simples, com capacidades materiais e habilidades espirituais limitadas. A verdade é, vocês não podem ver meu rosto, pois nenhum mortal pode me ver e continuar vivo. Nenhum ser humano pode olhar para Deus, que é Espírito, e manter sua vida mortal. É impossível para seres espirituais menos evoluídos e para qualquer tipo de ser material chegar perto da beleza e do brilho espiritual da presença divina. A luz espiritual da presença pessoal do Pai é uma luz que nenhum ser humano pode se aproximar, que nenhum ser vivo viu ou pode ver. Mas não é preciso ver Deus com os olhos do corpo para conhecê-lo pela fé da mente espiritualizada. A natureza espiritual do Pai Universal é totalmente compartilhada com o seu igual, o Filho Eterno do Paraíso. O Pai e o Filho compartilham o Espírito Eterno e Universal completamente e sem limites com sua personalidade parceira, o Espírito Infinito. O Espírito de Deus é, por si só, absoluto. No Filho é inqualificável, no Espírito é universal e em todos e através de todos eles é infinito. Deus é um Espírito que está em todo lugar. Deus é a pessoa que está em todo lugar. A realidade pessoal mais importante do mundo finito é o Espírito. A verdade final do universo pessoal é o Espírito que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim. Só os níveis do infinito são completos. E só nesses níveis a matéria, a mente e o Espírito têm um propósito único. Nos universos, Deus, o Pai, tem o potencial de ser o chefe supremo da matéria, da mente e do Espírito. Ele interage diretamente com as personalidades das suas vastas criações através do grande circuito da sua própria personalidade. Ainda assim, fora do paraíso, ele pode ser encontrado nas presenças de seus fragmentos, a vontade de Deus nos imensos universos. Esses Espíritos do paraíso, que vivem na mente dos mortais do tempo e ajudam a desenvolver na criatura que sobrevive uma alma imortal, é da mesma essência e divindade que o Pai Universal. Porém, como as mentes dessas criaturas evolutivas são dos universos locais, elas devem atingir a perfeição divina ao passar por mudanças de experiência e alcançar realizações espirituais, o que acontece naturalmente quando a criatura decide seguir a vontade do Pai nos céus. Na vida interior do ser humano, a mente está ligada à matéria, e mentes assim ligadas à matéria não podem sobreviver à morte do corpo. Seguir o caminho da sobrevivência significa mudar a mente mortal e ajustar a vontade humana de modo que essa inteligência, consciente de Deus, seja aos poucos ensinada e, por fim, guiada pelo Espírito. Essa transformação da mente humana, de sua conexão com a matéria para a união com o Espírito, faz com que as qualidades potencialmente espirituais da mente mortal se tornem as realidades moronciais da alma imortal. Se a mente mortal se submete à matéria, torna-se cada vez mais material e, consequentemente, enfrenta a extinção da personalidade. Uma mente voltada para o Espírito torna-se cada vez mais espiritual e, por fim, une-se ao Espírito Divino, assegurando a sobrevivência e a eternidade da personalidade. Eu venho do Eterno e já voltei muitas vezes à presença do Pai Universal. Conheço a realidade e a personalidade da primeira fonte centro, o Pai Eterno e Universal. Apesar de o grande Deus ser absoluto, eterno e infinito, eu sei que Ele é também bondoso, divino e cheio de amor. Conheço a verdade das grandes afirmações. Deus é Espírito e Deus é amor. E essas duas características foram mostradas ao universo de maneira mais completa pelo Filho Eterno. O Mistério de Deus A perfeição infinita de Deus é tão grande que o torna um mistério eterno. O enigma mais complexo sobre Deus é como Ele pode viver dentro das mentes dos mortais. Como o Pai Universal pode estar presente com as criaturas do tempo, é o maior mistério do universo. A presença de Deus na mente humana é o mistério dos mistérios. Os corpos dos mortais são casas de Deus. Embora os filhos criadores soberanos se aproximem das criaturas dos seus planetas com vidas, tentando chamar a atenção de todos e estejam prontos para entrar na vida de quem abrir seu coração, apesar dessa proximidade entre os filhos criadores e os mortais, os seres humanos têm, de fato, uma parte do próprio Deus vivendo dentro deles. Por isso, seus corpos são considerados casas de Deus. Quando sua jornada neste mundo terminar e sua vida temporária na Terra estiver completa, quando sua experiência de testes na carne acabar e o corpo físico voltar ao pó de onde veio, então, conforme revelado, o Espírito voltará a Deus que o deu. Dentro de cada ser mortal deste planeta, há um fragmento de Deus, uma fração da divindade. Esse fragmento ainda não é completamente seu, mas se você sobreviver além da vida mortal, o plano é que ele se una a você. Estamos sempre diante desse mistério de Deus, admirando como a verdade sobre sua bondade infinita, sua misericórdia sem fim, sua sabedoria sem igual e seu caráter supremo continua se revelando de formas sempre novas. O mistério divino está na diferença fundamental entre o limitado e o ilimitado, o temporário e o eterno, a criatura limitada pelo tempo e espaço e o Criador universal, o material e o espiritual, a imperfeição humana e a perfeição divina do paraíso. O Pai de amor universal se mostra a cada um de seus seres até o limite máximo que eles podem compreender espiritualmente as qualidades de verdade, beleza e bondade divinas. Para todos os seres espirituais e todas as criaturas mortais, em todos os lugares e mundos do universo dos universos, o Pai universal se revela completamente de maneira amorosa e generosa, dentro dos limites do que esses seres espirituais e criaturas podem perceber ou compreender. Deus não tem favoritos, sejam eles espirituais ou materiais. O nível de proximidade de qualquer filho do universo com a presença divina é determinado unicamente pela capacidade dessa criatura de receber e compreender as realidades espirituais além do material. Na vivência espiritual humana, Deus não é um mistério. No entanto, quando tentamos explicar as realidades espirituais para mentes focadas no mundo material, surgem mistérios tão complexos e profundos que somente a fé dos mortais conscientes de Deus pode fazer a ponte sobre o abismo filosófico entre o finito e o infinito, reconhecendo o Deus eterno, mesmo estando em evolução nos mundos materiais do tempo e espaço. A personalidade do Pai universal Não deixem que o quão grandioso e infinito Deus é faça com que vocês percam a noção de que Ele tem personalidade. Como alguém que criou o ouvido não iria ouvir ou quem fez o olho não veria, o Pai universal é o maior exemplo de personalidade divina. Ele é a origem e o destino final da personalidade em toda a criação. Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Ele é uma personalidade sem fim. O Pai é realmente uma personalidade, embora a imensidão de quem Ele é possa ser difícil de entender completamente para seres materiais ilimitados. Deus é muito mais que uma personalidade do jeito que entendemos a personalidade. Ele é ainda mais do que qualquer ideia avançada de super personalidade. No entanto, não adianta tentar explicar um conceito tão difícil como a personalidade divina para seres materiais cuja maior compreensão sobre a realidade se baseia na ideia e no ideal de personalidade. O entendimento mais profundo que um ser material pode ter sobre o Criador Universal está nas ideias espirituais de uma concepção elevada da personalidade divina. Então, mesmo sabendo que a personalidade de Deus é algo além do que podemos imaginar, vocês também podem ter certeza de que o Pai universal não é nada menos que uma personalidade eterna, infinita, verdadeira, boa e bela. Deus não está se escondendo de suas criaturas. Ele parece distante para muitos apenas porque mora numa luz que nenhuma criatura material pode chegar perto. A imensidão e a majestade da personalidade de Deus são difíceis de serem entendidas pela mente ilimitada dos mortais que estão evoluindo. Ele segura as águas nas constas das suas mãos e mede o universo com a palma da mão. É Ele que senta sobre a curva da terra, estende os céus como uma cortina e os desdobra como um universo para habitar. Olhem para o alto e vejam quem criou todas essas coisas, quem traz à existência seus mundos e os chama pelo nome. E é verdade que as coisas invisíveis de Deus são compreendidas pelas coisas que Ele criou. Agora e na fase em que estão, devem reconhecer o Criador invisível através das suas várias criações e também pela revelação e ajuda dos seus filhos e dos muitos que trabalham com eles. Mesmo que os seres materiais não possam ver Deus pessoalmente, devem ficar felizes por saber que Ele tem uma personalidade. Pela fé, devem acreditar que o Pai Universal ama tanto o mundo que proporcionou um caminho para o crescimento espiritual eterno até de seus habitantes mais simples, que Ele se alegra com seus filhos. Deus possui todos os atributos divinos e super-humanos que fazem uma personalidade criadora perfeita, eterna, amorosa e infinita. Nas criações locais, exceto para o pessoal dos super-universos, Deus não se manifesta pessoal ou diretamente, a não ser por meio dos filhos criadores do paraíso, que são os pais dos mundos habitados e os governantes dos universos locais. Se a fé de alguém fosse perfeita, essa pessoa saberia com certeza que, ao ver um filho criador, estaria vendo o Pai Universal. Na busca pelo Pai, não deveria esperar ver algo além do filho. O ser humano comum não pode ver Deus. Isso só é possível após uma transformação espiritual completa e, de fato, somente ao alcançar o paraíso. Os filhos criadores do paraíso não possuem todos os potenciais ilimitados da absoluta universalidade da natureza infinita da primeira fonte e centro. Mas o Pai Universal está, de todas as formas, divinamente presente nos filhos criadores. O Pai e seus filhos são um. Esses filhos do paraíso, da Ordem de Micael, são personalidades perfeitas, os exemplos originais para todas as personalidades do universo, desde o brilhante estrela matutino até as criaturas mais simples que surgem da evolução animal progressiva. Sem Deus e sua sublime personalidade central, não haveria personalidade em todo o imenso universo dos universos. Deus é personalidade. Embora Deus seja um poder eterno, uma presença majestosa, um ideal transcendental, um espírito glorioso e muito mais, Ele é também sempre uma personalidade perfeita do Criador. Uma pessoa que pode conhecer e ser conhecida, que pode amar e ser amada, e que pode oferecer amizade a nós. Assim, você pode ser reconhecido, como outros humanos foram, como amigo de Deus. Ele é um espírito verdadeiro e uma realidade espiritual. Ao observarmos o Pai Universal se revelando por todo o seu universo, ao percebê-lo vivendo dentro de suas inúmeras criaturas, ao vê-lo nas figuras dos seus filhos soberanos, ao continuar sentindo sua presença divina aqui e ali, perto ou longe, não devemos duvidar nem questionar o quão primordial é sua personalidade. Apesar de todas as formas como ele se distribui, ele continua sendo uma verdadeira pessoa e mantém uma relação pessoal eterna com as incontáveis criaturas espalhadas pelos universos. A ideia de personalidade, quando aplicada ao Pai Universal, é a noção mais ampliada e verdadeira sobre Deus que a humanidade alcançou, especialmente através da revelação. A razão, a sabedoria e a experiência religiosa sugerem a personalidade de Deus, mas não a comprovam definitivamente. Até mesmo o ajustador do pensamento interno é pré-pessoal. A verdade e a maturidade de qualquer religião são proporcionais ao seu entendimento da personalidade infinita de Deus e a sua percepção da unidade absoluta de Deus. Portanto, a ideia de um Deus pessoal é ao mesmo tempo uma medida de maturidade religiosa e a base para formular o conceito da unidade de Deus. As religiões primitivas tinham muitos desses deuses pessoais criados à imagem do homem. A revelação valida e reforça o conceito de personalidade de Deus, que é apenas uma possibilidade segundo a ciência, como uma primeira causa e somente sugerida na filosofia como uma unidade universal. Só através do conceito de personalidade é que podemos começar a entender a unidade de Deus. Negar a personalidade da primeira fonte centro nos deixa com duas opções filosóficas limitadas, o materialismo ou o panteísmo. Ao pensar sobre Deus, é importante entender que a personalidade não precisa de um corpo físico, seja para humanos ou para Deus. Esse equívoco aparece tanto no materialismo, onde acredita-se que a pessoa deixa de existir sem o corpo físico, quanto no panteísmo, que sugere que Deus, não tendo o corpo, não pode ser uma pessoa. A verdadeira personalidade, especialmente em seres superiores, funciona através de uma união de mente e espírito. A personalidade de Deus não é apenas uma característica, ela engloba a totalidade da sua natureza infinita e vontade divina, expressando-se eterna e universalmente de forma perfeita. A personalidade no seu sentido mais elevado é a forma como Deus se revela ao universo inteiro. Deus, sendo eterno, universal, absoluto e infinito, não aumenta seu conhecimento ou sabedoria. Deus não adquire experiência como entendemos para os seres finitos, mas Ele experimenta expansões contínuas de autorealização dentro da sua própria personalidade eterna, o que, de certa forma, é semelhante à aquisição de novas experiências por criaturas finitas nos mundos evolutivos. A perfeição absoluta de Deus poderia parecer limitante devido à sua completude, mas o Pai Universal participa diretamente na jornada de cada alma imperfeita no universo, buscando ascender aos mundos celestes espiritualmente perfeitos com a ajuda divina. Esta jornada progressiva de cada ser espiritual e cada criatura mortal é uma parte da consciência em expansão de Deus, um ciclo divino de autorealização sem fim. É verdade que Deus compartilha das nossas dificuldades e celebra nossos triunfos. Seu Espírito Divino, que é parte de nós, responde a todas as mudanças físicas, espirituais e mentais em todo o universo. O Pai Universal está plenamente consciente de todas as experiências individuais de luta, expansão mental e ascensão espiritual de cada entidade, ser e personalidade na criação evolutiva do tempo e do espaço. E isso é verdade porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A Personalidade no Universo A personalidade humana é como uma imagem, uma sombra projetada pela personalidade divina criadora. E entender um fato apenas olhando para a sua sombra nunca será suficiente. As sombras devem ser interpretadas olhando para a realidade que as produz. Para a ciência, Deus é uma causa. Para a filosofia, uma ideia. E para a religião, uma pessoa ou até mesmo um Pai Celeste amoroso. O cientista vê Deus como uma força primordial, o filósofo como uma hipótese de unidade, e o religioso como uma experiência espiritual viva. A visão limitada que o homem tem da personalidade do Pai Universal só pode ser melhorada pelo progresso espiritual do homem no Universo. E essa compreensão só se tornará plenamente adequada quando os peregrinos do tempo e do espaço finalmente encontrarem o Deus vivo no paraíso. Não esqueçam dos dois pontos de vista opostos sobre a personalidade, como Deus a concebe e como o homem a vê. O homem entende personalidade olhando do finito para o infinito. Deus vê do infinito para o finito. O homem tem a forma mais simples de personalidade. Deus a mais elevada, suprema, última e absoluta. Assim, as melhores ideias sobre a personalidade divina só puderam emergir com o desenvolvimento de conceitos mais evoluídos sobre a personalidade humana. Especialmente através da revelação da personalidade humana e divina na vida de Jesus em Urântia, que foi uma vida de auto-outorga de si mesmo como um filho criador. O espírito divino pré-pessoal que habita na mente dos mortais já é, por sua presença, uma prova de sua realidade. Mas entender a personalidade divina só é possível por meio da percepção espiritual interna na verdadeira experiência religiosa. Qualquer pessoa, seja humana ou divina, pode ser conhecida e compreendida mesmo sem a necessidade de reações externas ou presença física. Para haver amizade entre duas pessoas, é essencial uma certa compatibilidade moral e sintonia espiritual. Uma personalidade amorosa dificilmente se revelará a alguém incapaz de amar. Do mesmo modo, para entender melhor uma personalidade divina, é necessário dedicar completamente todos os aspectos da personalidade humana a essa busca. Um esforço meio dedicado não trará resultados. Quanto mais o homem entende a si mesmo e valoriza a personalidade nos seus semelhantes, mais desejará conhecer a personalidade original e, mais honestamente, tentará imitá-la. As discussões sobre Deus podem ser baseadas em opiniões, mas a experiência com Ele transcende qualquer debate ou lógica. A pessoa que conhece Deus compartilha suas experiências espirituais não para convencer os incrédulos, mas para fortalecer e alegrar aqueles que já acreditam. Acreditar que o universo pode ser compreendido implica que foi criado e é administrado por uma mente, por uma personalidade. Apenas a mente humana pode reconhecer o fenômeno mental em outras mentes, humanas ou superiores. Se a personalidade humana pode experimentar o universo, então existe uma mente divina e uma verdadeira personalidade em algum lugar do universo. Deus é Espírito, uma personalidade espiritual. O homem também é um Espírito, potencialmente uma personalidade espiritual. Jesus de Nazaré realizou plenamente o potencial da personalidade espiritual na experiência humana. Portanto, sua vida cumprindo a vontade do Pai é a manifestação mais real e ideal da personalidade de Deus. Embora a personalidade do Pai Universal só possa ser entendida por meio de uma experiência religiosa verdadeira. A vida terrena de Jesus nos inspira ao mostrar de forma perfeita essa realização e revelação da personalidade de Deus numa experiência genuinamente humana. O valor espiritual do conceito de personalidade Quando Jesus falou sobre o Deus vivo, ele estava se referindo a uma deidade pessoal, o Pai Celeste. Pensar em Deus como uma pessoa facilita a amizade, torna o culto mais significativo e encoraja uma confiança plena. Embora objetos não pessoais possam interagir, a amizade verdadeira só acontece entre pessoas. Assim como a relação entre um pai e um filho ou entre Deus e o homem só pode ser aproveitada se ambos forem pessoais. Somente personalidades podem se relacionar de forma tão íntima. Embora essa comunicação possa ser ajudada pela presença de algo tão impessoal quanto o ajustador do pensamento. A união do homem com Deus não acontece como uma gota d'água se fundindo ao oceano. Essa união divina vem através de uma comunhão espiritual progressiva e recíproca. Uma relação entre a personalidade do homem e Deus. Isso acontece conforme o homem se alinha cada vez mais com a natureza divina, buscando com todo o coração viver de acordo com a vontade de Deus. Uma relação tão profunda só pode existir entre personalidades. O conceito da verdade pode ser considerada sem pensar em personalidade. A beleza também pode ser entendida sem ela. Mas a ideia da bondade divina só faz sentido quando relacionada à personalidade. Só uma pessoa pode amar e ser amada. Mesmo a beleza e a verdade perderiam seu significado se não fossem qualidades de um Deus pessoal, um pai amoroso. Pode ser difícil entender como Deus pode ser o primeiro de tudo, imutável, todo-poderoso e perfeito, estando em um universo que muda constantemente e parece estar limitado por leis. Um universo que está evoluindo e cheio de imperfeições. Mas podemos entender isso na nossa própria experiência pessoal, já que mantemos nossa identidade e unidade de vontade apesar das mudanças constantes, tanto em nós mesmos quanto ao nosso redor. A verdade mais profunda do universo não pode ser compreendida por cálculos, lógica ou filosofia. Apenas a experiência pessoal, ao seguir progressivamente a vontade de um Deus pessoal, pode captar essa realidade. Ciência, filosofia e teologia por si só não podem provar a personalidade de Deus. Somente a experiência pessoal de fé dos filhos no Pai Celeste pode efetivamente revelar a natureza espiritual da personalidade de Deus. Os conceitos mais elevados de personalidade no universo incluem identidade, consciência de si, livre e arbítrio e a capacidade de se revelar. Essas características também sugerem a capacidade de estabelecer relações de amizade com outras personalidades, tanto semelhantes quanto diferentes, como é o caso das relações entre as personalidades das deidades do paraíso. A unidade absoluta dessas relações é tão completa que a divindade é reconhecida pela sua indivisibilidade e unidade. O Senhor Deus é um. Essa indivisibilidade da personalidade não impede que Deus compartilhe seu espírito com os seres humanos. Da mesma forma, a indivisibilidade da personalidade de um pai humano não impede ter filhos e filhas. A ideia de indivisibilidade junto com o conceito de unidade leva à transcendência do tempo e do espaço pela ultimidade da Deidade. fazendo com que nem o espaço nem o tempo possam ser considerados absolutos ou infinitos. A primeira fonte e centro é a infinitude que transcede totalmente a todo tipo de mente, matéria e espírito. A existência da trindade do paraíso não contradiz a ideia de uma unidade divina. As três personalidades divinas do paraíso atuam unidas em todas as suas interações com o universo e com todas as criaturas. E a presença dessas três eternas personalidades também não vai contra o conceito de que a Deidade é indivisível. Eu sei que não tenho palavras suficientes para explicar claramente a mente mortal como essas questões do universo parecem para nós, mas vocês não devem perder o ânimo. Até para seres elevados do meu grupo no paraíso, nem tudo é completamente claro. Lembre-se de que os mistérios sobre a Deidade se tornarão progressivamente mais compreensíveis à medida que suas mentes se espiritualizarem ao longo das inúmeras fases da longa jornada mortal rumo ao paraíso. agora uma música baseada no documento 1 do livro de Urântia feita com todo carinho para você. Música Amanhecer tão fiel Pensamos em ti Primeiro e eterno Na vastidão Teu amor é sempre eterno Que acolhe, aquece E nos faz renascer Em tua presença Desejamos permanecer Em tua presença Desejamos permanecer Em tua presença Desejamos permanecer Na jornada espiritual Buscamos tua face Pelo universo à procura Da tua graça A meta supremo vai Compreender E em nossas almas Tua perfeição refletir Sede perfeita E secou ao lugar do divino Na luta e no amor Encontramos o caminho Na misericórdia celeste Somos piados Até que em ti Sejamos transformados Até que em ti Sejamos transformados Teu nome Teu nome é o Pai Paré em cada mundo Mas tua essência Amor profundo Nos une a ti Em laços eternos Pai dos universos Dos céus tão eternos Deus da realidade Da verdade Da verdade e bondade Em tua presença Encontramos liberdade Embora invisível Embora invisível Tua essência Sem ti Nos Na jornada divina A ti nos entrei Te nos tornou Nada divina A ti nos No mistério sagrado Da divindade Encontramos nossa identidade Encontramos nossa identidade Assim como ti Aspiramos ser Refletindo teu amor Eterno viver Eterno viver Na imensidão Do universo Teu amor Ressoa A canção eterna Que a criação Em dor Ó Pai universal Em adoração Nos mostramos Na luz do teu amor Eternamente caminhamos